Depois de 36 horas de procura, a Polícia Civil de Goiás encontrou o corpo de Francisco Sous Araújo, de 42 anos. O homem estava enterrado em um matagal, nessa chácara que fica no setor Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A polícia chegou até o local depois da denúncia de uma testemunha. Nós recebemos uma denúncia de que um indivíduo havia recebido uma proposta de R$ 150 para enterrar um corpo. Esse indivíduo teria ficado bastante assustado, ligou para a gente, a gente foi até conversar com ele. Ele falou que quem teria feito essa proposta seria uma pessoa identificada como Márcio, citada como Márcio, e apontou onde esse Márcio residia. Nós fomos até o local e lá estava o Márcio com sua esposa Nayara e o proprietário da chácara, Antônio. Nós chegamos, conversamos com ele, que estava ali à procura de um indivíduo que teria desaparecido há algum tempo, entendeu? Eles conversaram, falavam que não sabiam de nada. Os suspeitos foram identificados como Márcio Batista Carvalho, de 50 anos, e Nayara Ribeiro Martins, de 31 anos. Foi a mulher que disse para a polícia onde estava o corpo de Francisco. O casal, apontado pela testemunha como autor do assassinato de Francisco, tem um mandado de prisão em aberto por outro homicídio aqui em Águas Lindas de Goiás. Os dois suspeitos foram trazidos para essa delegacia, onde serão investigados pelos crimes. A polícia passou a noite ouvindo os depoimentos dos envolvidos no caso Francisco. Durante as diligências, Márcio contou que quem orquestrou a morte do homem teria sido um dos filhos dele, identificado como Francisco Júnior. Ele ainda teria recebido a ajuda de um homem chamado Antônio, o dono dessa chácara onde o corpo da vítima estava enterrado. Em conversa com o Márcio, que estava preso por esse outro homicídio, ele decidiu, por afirmar que, há cerca de uma semana, no dia 23, eles estavam na chácara quando ali o filho do Francisco, Francisco Júnior, teria feito uma emboscada para o próprio pai, para ali comparecer. E quando o pai compareceu, ele e o Antônio, que ele fala até que é um pai para ele, esse Antônio, ele e o Antônio mataram a facadas, entendeu? Segundo o Márcio, ele fala que o Antônio falou para eles que eles tinham que ajudar a enterrar o corpo, senão eles colocariam eles para fora da chácara. Ele fala que não tinha onde viver, por isso ele ajudou a levar o corpo, ele e sua esposa na área, levar o corpo até o local onde os enterraram. Francisco trabalhava como lavrador e morava bem perto de onde foi enterrado. A vítima não dava notícias há mais de uma semana. A última vez que ele usou as redes sociais foi no dia 23 de junho. A família não registrou o boletim sobre o desaparecimento porque o homem teria dito que faria uma viagem, segundo um outro filho dele que não quis aparecer na reportagem. Aí na minha mente, eu estava com o Maranhão, né? Que tinha o costume de ir todo mês de julho para o Maranhão, né? Aí eu chego do serviço e me deparo com a cena daquela. A respeito do envolvimento do próprio irmão na morte do pai, o homem disse que não esperava, mas quer que os suspeitos paguem pelo que fizeram. É o que nem diz, né? Ele não deve, não teme. Já que ele errou, né? Ele vai passar, ele vai passar. Antônio, o dono da chácara, não foi encontrado e as investigações do caso Francisco ainda estão no início. É que a polícia acredita que tenha mais gente envolvida no crime. As investigações continuarão, né? Afim de ver se há participação de mais outras pessoas, inclusive familiares, né? Até porque a vítima estava sumida, já tinha uma semana, né? Que não entrava em contato com ninguém. A última visualização dele em aplicativos de celulares foi no último dia 23 e a família não tinha registrado qualquer ocorrência sobre isso, né? O fato que gera uma suspeita. E aí E aí